Fala galera, bom dia 300 dólares por dia apenas cuidando dos peixinhos Esse é o aplicativo que vai te dar essa grana apenas cuidando dos peixinhos como você vai ver nesse vídeo Bom galera, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra você me acompanhar todo dia E também se inscreve aí pra você me ajudar a manter 10 mil inscritos aqui no YouTube Beleza? Então se inscreve aí e deixa o seu like Vamos lá galera, ia conhecer esse aplicativo que paga até 300 dólares no Paypal E você vai te acargar de like no Paypal, como vocês sabem aqui Vale mínimo 300 reais, vale máximo 400 ou melhor Vale mínimo 300 dólares, vale máximo 400 dólares Eu já tenho aqui 24 dólares, como vocês sabem aqui Certo? E depois que eu bater os treventos é só ficar aqui ó, retirar e falar sem pau E pronto, pra gente ganhar essa grana Vamos voltar aqui, é muito simples esse jogo Eu não manjo muito o que eu conheci agora também Mas eu achei bem interessante você vai juntando aqui ó Vai juntando Ganhamos aí um pouco, lembrando que tem anúncio Beleza? Tem anúncio rapaziada Vamos juntar aqui Aí ó, ganhando mais 10 dólares Ganhando muito o negócio não, né? Então rapaziada, é basicamente isso Você vai juntando aqui ó E aí você recebe e você vai ganhando as moedas aqui ó Vamos clicar assim em receber Vamos clicar aqui nesse treventinho também E aí está aqui na site Tem várias coisas aqui que você pode estar fazendo Pra ganhar esse dinheiro lá Vamos ver Vamos clicar aqui nessa bolinha que está rodando aqui Voando Tem esse bônus de dinheiro aqui também Vamos clicar aqui em começar 120.000 Segureiro foi gerado com sucesso Vamos clicar aqui em começar Vamos fechar aqui Vamos olhar mais um aqui Vamos clicar aqui 200.000 Seria bom tirar isso também Seria bom tirar isso também Vamos clicar aqui 20 dólares Venhamos 20 dólares Então nós temos aí ó 57 dólares Agora Ganhamos aí ó 57 dólares Então é basicamente isso ali Você vai simplesmente Juntando Simplesmente aqui Certo? Aí ó Ganhamos mais 7 dólares Vamos juntar E assim que vai galera Você vai juntando E assim Você vai Conseguindo Beleza? Ganhamos mais 1 dólar Vamos juntar aqui ó E assim vai Rapaziada Você pode Se olhar mais Então é isso Que você tem que fazer Com o tamanho de dinheiro Juntar os peixinhos aqui E assim Você vai estar Fazendo Essa ideia aí Beleza? Aí você vai juntando Vai juntando Aqui embaixo Ganhamos mais 1 dólar 6 dólar Estamos com 74 dólar Agora Então é isso É muito simples Não é esse jogo Se você quiser baixar Ele está aqui do lado É só você Pesquisar aí Na sua Play Store E você vai conseguir Baixar ele Beleza? Muito simples Galera Muito simples mesmo Tem anúncio Eu acho que tem anúncio Então é isso amigos Não tem segredo Deixa eu recintar essas Olha Tem algumas tarefas aqui também Que você pode estar cumprindo Já está ganhando mais dinheiro Mais boas Certo? Então é esse jogo É basicamente Você vai juntar os peixinhos E você vai Estar ganhando Seus dólar Desse jeito Fechou galera? Deixa eu clicar aqui também Nesse dólarzinho Voando aqui Ah tá Bona de óleo Galera Então é isso aí Certo? Esse é o jogo Que você pode estar nele Até 300 dólares Foi dia 1 Foi mês Beleza? Vale mínimo 300 dólares Vale máximo 400 dólares E você vai tacar direto No Paypal Fechou? Então baixa aí O aplicativo E vai para cima Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Tirar mais velha Com esse Aplicativo Deixe o like E se inscreve no canal Para você conhecer Novos aplicativos Para ganhar dinheiro Usando apenas O seu celular Eu vou te apresentar O melhor aplicativo Para ganhar dinheiro Na internet Usando apenas O seu celular Olha só O meu resultado Em apenas 7 dias Eu fatulei 3 mil reais Em apenas 7 dias Com esse Aplicativo E olha só Esse monte De resultado São pessoas reais Que estão ganhando dinheiro Com esse aplicativo Usando apenas O seu celular Se você também Quer aprender A ter o meu resultado E ganhar até Mais de 5 mil reais Primeiro Com esse aplicativo Usando apenas O seu celular E você nem E você nem precisa Aparecer É só clicar no primeiro link A mais Neste vídeo Ou então No primeiro comentário E você vai conhecer Todo o passo a passo Para ganhar De 3 mil Assim como o meu E você nem precisa Ou até mais Só depende De você Usa este aplicativo E eu tenho certeza Que este resultado Você também vai conseguir Em apenas 30 dias Ou você vai até mais Só vai depender de você Vai para cima Clica no link Conheça este método Que está fazendo Todo mundo Ganhar dinheiro Na internet Sem terminar Aparecer Usando apenas O celular E monge Sua vida E também A vida da sua família Pois você merece Viver o melhor Nesta terra Clica no link Com o link Acima Tamo junto Amém